Assina embaixo. É verdade. Pois bem, eu quero rapidamente ler um texto da Palavra de Deus, Lucas 18, a partir do versículo 35, que diz assim, Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estavam cegos assentados à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe, Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-a ver, e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Até o verso 43. Queridos irmãos, como é maravilhoso clamar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele ouve o nosso clamor. Jesus ouve a oração. Jesus, ele está atento à nossa voz. Está atento àquilo que nós necessitamos. A palavra de Deus nos fala que Jesus atravessava a cidade de Jericó. Ora, aquele cego estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que ele estava ali a esmolar. Ele estava pedindo esmolas à beira do caminho. Quando aquele cego ouviu o tropéu da multidão. A Bíblia diz, e ouvindo o tropéu da multidão que passava. Jesus ia naquela multidão. E então aquele cego começou a aclamar. Aquele cego entendeu que estava passando ali. Estava atravessando a cidade. Aquele homem de quem ele já tinha ouvido falar. Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que opera milagres. Estava passando ali naquele lugar. Passando naquele caminho. Aonde ele estava assentado pedindo esmolas. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o cego ouviu o tropéu. E ele clamou. Ele tomou algumas atitudes. Ele começou a aclamar. Ele começou a gritar por Jesus. Ele começou a gritar o nome do Senhor. Ou dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Amados irmãos, quando o cego diz, Jesus, Filho de Davi, aquele homem está tendo uma revelação da parte de Deus. Um entendimento da parte de Deus. Ele está entendendo que Jesus é rei. É da linhagem do próprio Davi. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aquele homem está dizendo, Jesus, eu sei que tu és rei. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, como nós já ouvimos aqui nesta noite, tem sempre alguém do contra, não é? Na nossa vida ou perto de nós, às vezes nem tão perto. Mas sempre alguém que diz, isso não vai dar. Isso não vai acontecer. E isto não vai chegar para ti. Ele clama mais alto. Porque tem alguém dizendo, cala-te, ele não vai te ouvir. Ele não vai te dar atenção. Ora, alguém estava dizendo, baseado em que aquele homem era um esmoler, alguém que mendigava, ou mendigava, era alguém que estava a pedir esmolas, e Jesus é rei. Jesus é o personagem principal no meio daquela multidão. E quem está falando com o cego está dizendo, você acha que ele vai parar para te ouvir? Você acha que ele vai parar para ouvir você? Você acha que ele vai se voltar para você? Tira isso da cabeça. Esquece isso. Ele não vai ouvir. Ele não vai atender. Amados irmãos, quantas pessoas, não é? Eu não gosto muito de falar em sonho, não é? Destrói o sonho e tal. Não. Eu não gosto muito dessa questão. Mas algumas pessoas tentam tirar da mente, do coração da gente, projetos que Deus colocou. Porque muitas vezes alguém está dizendo assim, ah, mas Deus nem me trouxe uma revelação, eu não tive um sonho assim especial. Eu só senti uma vontade no meu coração. Pois, olha, Deus muitas vezes fala desta maneira. Como é que Deus fala com você? Da forma como você crê. Da forma como você geralmente recebe a palavra. Entendeu? Ah, alguém sonha e não está nem aí para o que sonhou. Outro tem um sonho e fica pensando naquele sonho, refletindo, orando, leva o sonho à presença de Deus. Então, o Senhor Deus sabe. Esta pessoa se importa com sonho, dá valor a sonho. Esta pessoa, então, se prende aos sonhos que ela tem. Então, eu vou falar com ela por meio de sonhos. E Deus vai falando conosco da maneira como nós entendemos e recebemos. E ali, aquele cego está clamando ao Senhor. E alguém está dizendo, abandona essa ideia. Tira isso da tua cabeça. Alguém diz para a gente, você já passou da idade, você não tem mais idade para isso, larga isso de mão. Então, às vezes, uma pessoa com 60 anos está aí cheia de vontade de fazer um curso de inglês, querendo aprender, tira isso da cabeça. Isso não vai dar certo. Você não tem mais cabeça para isso. Quer entrar na faculdade aos 70 e tem alguém dizendo, você não tem mais idade, você não pode mais isto, você não pode aquilo. Ou então, alguém que recebeu de Deus uma palavra, e está lá alguém dizendo, tira isso da sua cabeça, porque isso não vai acontecer, isso é impossível, isso não vai dar, isso não é assim. Você se empolgou, você ficou emocionado. Não, não, não é Deus. Tire isso da sua cabeça. E agora, irmão, o cego poderia desistir e pensar mesmo, mas é, tudo bem, eu vou parar aqui, porque realmente ele é Jesus, não é? E ele não vai parar para me ouvir, ele é muito importante para ouvir a minha voz, sequer ele vai ouvir o meu clamor. Pelo contrário, a Bíblia diz que enquanto alguém estava dizendo a ele, pare com isso, tire isso da sua cabeça, não clame, fique calado, a Bíblia diz que ele clamava, era mais alto, bendito seja o nome do Senhor. Aí é que ele fez força nos pulmões, não é? E gritou mais alto que podia, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu a voz daquele homem cego. E a Bíblia diz que Jesus parou. E quando ele parou, toda a multidão parou. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, aquele cego que estava ouvindo as vozes contrárias, agora ouviu uma voz que dizia, tem bom ânimo, ele te chama. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te chamando. Ele parou para te ouvir. Ele parou e ele está chamando você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, que lição maravilhosa. Jesus parou porque teve misericórdia daquele homem. Jesus parou porque queria ouvir de perto o que aquele homem queria. Olhe, não deixe de clamar. Não deixe de crer. Se Deus lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele tem colocado esse desejo no seu coração, de fazer a obra, de ser um missionário, talvez já te deu até um sonho, em algum lugar, você trabalhando para o Senhor. Mas é um lugar tão impossível que você mesmo está dizendo, sabe, eu não vou mais adiante com isso, porque com certeza Deus... Não, isso é de mim mesmo. Isso é de mim mesmo. Não pode ser de Deus. Isto é muito grande, não é? E Deus, ele tem realmente planos grandes. O nosso Deus é todo poderoso. Todas as coisas de Deus são assim magníficas, não é? Olha o mar. Olha o firmamento. Quanta grandeza, quanto poder. A gente mora aqui numa ilha, não é? Na ilha de São Luís do Maranhão. E a gente vai lá, à beira-mar, e a gente não se cansa de olhar para aquilo, não é? Que coisa enorme. Que coisa maravilhosa. A gente sempre que vai, faz a mesma pergunta. Como é que Deus controla isso aqui? Como é que Ele estabeleceu um limite para o mar não passar de onde Ele riscou? Bendito seja o nome do Senhor. A profundidade do mar. A gente olha os navios tão grandes, quando eles estão no mar, eles são minúsculos. Porque o mar é algo grande. Deus faz coisas grandes. E Deus tem coisas grandes para a tua vida. Se você já havia desistido, não desista. Comece a aclamar por Ele. Comece a chamar o nome dEle. Comece a falar com Ele de novo. Porque Ele parou nesta noite para te ouvir. Ele parou para ouvir você. E Ele, quando o cego chega diante de Jesus, Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus tem este poder de perguntar. Nenhum outro homem poderia perguntar isso. Só Jesus pode perguntar isso. O que queres que eu te faça? Jesus está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Me peça o que é que você quer. E naquela mesma hora, o cego pediu a sua necessidade. Aquilo que era mais premente em sua vida. Ele diz, Senhor, que eu torne a ver. Aquele homem não queria ser mais um mendigo. Ele não queria estar mais esmolando. Ele não queria estar lá à beira do caminho. Ele não queria mais viver aquela vida. Ele diz, Senhor, que eu torne a ver. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que Jesus disse? Jesus poderia ter dito assim, ó, se fosse um homem comum, ah, pediste algo que eu não posso fazer. Pede outra coisa. Não, Jesus imediatamente diz, vê, a tua fé te salvou. Sabe o que aconteceu? E imediatamente o cego voltou a enxergar. E a Bíblia Sagrada diz que ele seguiu Jesus. Imediatamente tornou a ver e seguia-o. E não somente seguia-o, mas glorificava-o. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele cego ou ex-cego não saiu calado, não saiu atrás de Jesus mudo. Espera aí, eu sou uma pessoa que agora vou ficar aqui, não posso falar alto. Não, ele continuou clamando, mas agora louvando ao Senhor. O seu clamor agora era de alegria, era de glória a Deus, de aleluia. E ele saiu glorificando a Deus. E a Bíblia diz o quê? Quando a multidão viu aquilo e viu o cego saindo com Jesus, glorificando a ele, a multidão então fez coro com aquele ex-cego e todos passaram a glorificar o nome santo de Jesus. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Milhares e milhares de pessoas vão glorificar a Deus pela tua ação. Vão glorificar a Deus porque você não desistiu. E se você havia desistido, você retomou o seu lugar nesta noite. Então, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe este propósito que está no teu coração. Deus abençoe mais e mais o teu coração para não duvidar das promessas que ele tem feito à sua vida. Que você possa retomar aí este projeto maravilhoso, este projeto que o Senhor Deus colocou em teu coração. E eu quero e com certeza terei notícias disso porque o teu nome não vai ficar escondido. O teu nome será exposto. O Brasil e o mundo vão saber quem é você e o que Deus fez na sua vida. Creia, a palavra de Deus é para a sua vida nesta noite. Que Deus possa assim continuar nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo e não nos deixando desistir, mas persistir na presença de Deus para servi-lo, para adorá-lo e para fazer com que o nome dele seja glorificado aí na sua vida. Deus te abençoe hoje.